Será que alguém acha que é pelo caminho institucional que nós vamos derrotar o golpe? Muita gente discordou da faladura da senadora Glaze e da minha fala porque tem ilusão que a gente fosse ganhar no TRF4. Para, para, olha, olha aí, esse é o tipo de responsabilidade de delinquência, é uma fala delinquente, senador. O senhor é senador por causa da institucionalidade, se o senhor é contra a institucionalidade, renuncie a seu mandato! Tenha vergonha na cara! Tenha vergonha na cara! Renuncie! Renuncie e pegue em armas! Já que a senadora tinha falado em cadáveres! Tenha decência! Falastrão! Picareta! É isso que o senhor é! Tá achando que tá ajudando o Lula? Não tá! Não tá ajudando o Lula, não! Essa conversinha mole! Oh, Lindbergh, Farid, o excesso de botox paralisou o seu cérebro! Porque note que a sua cara virou uma máscara de cera, né? Sem expressão! Pessoas normais envelhecem! Oh, Dorian Gray, da periferia! Renuncia a seu mandato! Eu quero saber o seguinte, você recebe o salário que lhe paga a institucionalidade? Você recebe a verba de gabinete que lhe paga a institucionalidade? Você tem direito ao auxílio moradia que lhe paga a institucionalidade, no caso do apartamento funcional do Senado? Você tem direito aos funcionários que lhe pagam a institucionalidade? Você tem direito à gasolina da institucionalidade? Às despesas de correio da institucionalidade? Então para de vomitar besteira! Porque se tentar corrigir os desvios da justiça por aí, não corrige nada! Irresponsável! Sua fala é delinquente! Tem dente à criminosa! Só fala isso porque se esconde na imunidade parlamentar! Não pense que você é diferente do Jair Bolsonaro! Quando prega golpe! Quando prega golpe, não! Quando flertou com o golpe! Da questão da intervenção militar! Você não é diferente dele! Apenas que você está do outro lado! Mas vocês são manifestações opostas e combinadas! Na expressão do Trotsky, seria diferentes e combinadas! Trotsky, literatura de esquerda que você não leu! Porque você não leu nada! Você não sabe nada! Desde que surgiu... Desde que surgiu como um cara pintada lá no Color Gate! Cara pintada depois convertido em cara de pau! Ou o PT dá um cala-boca nesses caras! Ou o Lula pode perder qualquer esperança... De que a justiça tenha temperança com ele! Porque enquanto permitir esse tipo de delinquência... Vai colher delinquência! E eu peço, por favor, que a edição faça um videozinho com esse meu recado ao senador Lindbergh Farias! E eu quero saber do senhor o seguinte... Pode ligar pra cá e informar... Quando é que o senhor vai dar início à luta armada? E onde será o campo de treinamento? Pra gente dar o endereço... Que assim o povo vai lá... Ajudar o senhor! Já arrumou o fornecedor de armas? Explique o que quis dizer! Tenha compostura!